Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à reflexão sobre a liturgia da Palavra. A liturgia da Palavra, não, melhor dizendo, vamos à reflexão a uma catequese do Pai Nosso. Desculpem falar liturgia da Palavra, mas é porque este material impresso da catequese sobre o Pai Nosso, ele está no impresso que vem também a liturgia da Palavra. Então, por isso, eu disse antes sobre liturgia. Mas, na verdade, aqui nós temos a catequese do Pai Nosso, a catequese sobre a nossa oração principal, que é o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, parte 5. Ela vem sendo distribuída dominicalmente no impresso Dia do Senhor, da Tiocese de Colatina. Então, já estamos na quarta parte e eu tenho feito um vídeo sobre esta catequese para todos vocês. Este é o quinto vídeo, então. Tá bom? Então, vai para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Podem divulgar livremente, porque foi Jesus Cristo quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, dêem também de graça. Então, vamos lá. Catequese sobre o Pai Nosso, número 5. Que veio encartada, essa catequese, no impresso Dia do Senhor. Vamos refletir, então? Vamos à catequese? Prezados irmãos e irmãs, prosseguindo as catequeses sobre o Pai Nosso, hoje, comecemos pela observação de que, no Novo Testamento, parece que a oração deseja chegar ao essencial, até se concentrar numa única palavra, Abba, Pai. Abba. Pai. Muitos dizem Abba. Ouvimos o que São Paulo escreve na Carta aos Romanos. Porquanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoração, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15. E aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz, A prova de que sois filhos, é que Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu filho, que clama Abba, Pai. Repete-se duas vezes a mesma invocação, na qual está condensada toda a novidade do Evangelho. Depois de ter conhecido Jesus e ouvido a sua pregação, o cristão já não considera Deus como um tirano que se deve temer. Já não tem medo, mas sente florescer no seu coração a confiança nele. A expressão é tão importante que os cristãos, que muitas vezes se conservou intacta na sua forma originária, Abba, é raro que no Novo Testamento as expressões aramaicas não sejam traduzidas em grego. Devemos imaginar que nestas palavras aramaicas tenha permanecido como que gravada a voz do próprio Jesus. Respeitaram o idioma de Jesus. Na primeira palavra do Pai Nosso, encontramos imediatamente a novidade radical da oração cristã. Não se trata apenas de usar um símbolo, neste caso a figura do Pai, relacionado com o mistério de Deus. Ao contrário, trata-se de ler, por assim dizer, todo o mundo de Jesus derramado no próprio coração. Então, trata-se assim de ter, por assim dizer, todo o mundo de Jesus derramado no próprio coração. Se realizarmos esta operação, poderemos recitar verdadeiramente o Pai Nosso. Dizer Abba é algo muito mais íntimo e mais comovedor do que simplesmente chamar a Deus Pai. Eis por que motivo alguém propôs traduzir esta palavra aramaica original, Abba, como Papá ou Paizinho, em vez de dizer Pai Nosso. Dizer Papá, Paizinho. Nós continuamos a dizer Pai Nosso, mas com o coração somos convidados a dizer Papá. A ter com Deus um relacionamento como o de uma criança com seu pai que diz Papá, diz Paizinho. Com efeito, estas expressões evocam afeto e calor, algo que nos projeta no contexto da infância. A imagem de uma criança completamente envolvida pelo abraço de um pai que se sente terno e que sente ternura infinita por essa criança. E por isso, caros irmãos e irmãs, para rezar bem, é necessário chegar a ter um coração de criança. Não um coração suficiente. Assim, não se pode rezar bem com uma criança no colo do seu pai, do seu papá, do seu paizinho. Mas certamente são os evangelhos que nos introduzem melhor no sentido desta palavra. O que significa para Jesus esta palavra? O Pai Nosso adquire sentido e cor. Se aprendermos a recitá-lo depois de ter lido, por exemplo, a parábola do Pai Misericordioso no capítulo 15 de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, Imaginemos esta prece pronunciada pelo filho pródigo, depois de ter experimentado o abraço do seu pai, que tinha esperado por muito tempo um pai que não se recorda das palavras ofensivas que ele lhe dirigira, um pai que agora lhe faz entender simplesmente a falta que tinha sentido dele. Assim, descobrimos como aquelas palavras adquirem vida e força. E interrogamos-nos, como é possível que tu, ó Deus, conheças unicamente o amor? Tu não conheces o ódio? Não, Deus responderia, eu só conheço o amor. Onde se encontram em ti a vingança, a pretensão de justiça, a raiva pela tua honra ferida? Onde se encontram? E Deus responderia, eu só conheço o amor. O pai daquela parábola tem modos de agir, que recordam muito o espírito de uma mãe. São, sobretudo, as mães que perdoam os filhos, que os defendem, que não interrompem a empatia em relação a eles, que continuam a amar mesmo quando eles já não mereceriam mais nada. É suficiente evocar esta expressão, aba, para que se desenvolva uma prece cristã. E nas suas cartas, o apóstolo São Paulo segue este mesmo caminho e não poderia ser de outra forma. Por quê? É a vereda ensinada por Jesus. Deus, esta invocação contém uma força que atrai o resto da oração. Deus procura-te, mesmo que tu não o procures. Deus ama-te, ainda que tu o tenhas esquecido. Deus vislumbra em ti uma beleza. Deus, não obstante, tu penses que desperdiçaste inutilmente todos os seus talentos. Deus é não só um pai, mas é como uma mãe que nunca deixa de amar a sua criatura. Por outro lado, há uma gestação que dura para sempre, muito além dos nove meses. Os nove meses da gestação, da gestação física, é muito mais que isso. Trata-se de uma gestação que gera um circuito infinito de amor. Para o cristão, rezar significa dizer simplesmente, aba. Dizer, papá, paizinho. Pai, mas com a confiança de uma criança, pode ser que também a nós aconteça percorrer sendas distantes de Deus, como aconteceu com o filho pródigo. Ou então, precipitar numa solidão que nos faz sentir abandonados no mundo. Ou ainda, errar e ficar paralisado por um sentido de culpa, nestes momentos difíceis. Ainda podemos encontrar a força para rezar, recomeçando pela palavra Pai. Pai, mas dita com o sentido terno de uma criança, aba, papá. Ele não nos esconderá o seu rosto. Recordai bem, talvez algum, ou talvez alguém, pense bem, talvez alguém tenha dentro de si coisas desagradáveis, que não sabe como resolver tanta amargura por ter feito isto e aquilo. Ele não esconderá a sua face. Deus não esconderá a sua face. Ele não se fechará no silêncio. Tu diz-lhe, Pai, e ele te responderá. Tu tens um pai. Sim, mas eu sou um delinquente, você poderia dizer, mas tens um pai que te ama. Diz-lhe, Pai, começa a rezar assim e no silêncio ele nos dirá que nunca nos perdeu de vista. Mas, Pai, eu fiz isto. Nunca te perdi de vista. Vi tudo. Mas, permaneci sempre ali, perto de ti, fiel ao meu amor por ti. Esta será a resposta. Nunca vos esqueçais de dizer, Pai, Papá, Abba, obrigado. Esse texto está disponível no site do Vaticano. Ok? Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Texto hebraico, que traduzido, significa a paz do Senhor Cristo Jesus. Maranatá, ou Maranatá, vem do aramaico, quer dizer, vem Senhor, vem Jesus. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo para nos levar com ele para a vida eterna, onde não há tempo nem espaço. Deus, 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 Deus onipotente, Deus todo poderoso. Deus onipotente, Deus todo poderoso. Ele proverá, ele providenciará. Acredite, creia e persevere. Tchau.